Vai aí, tá entregando aí, cadê o presente? Ganhar o presente aí? Tira, tira. Tá filmando aqui, ó. A foto você bate aqui, ó. Aqui em si, ó. Aqui tá contra a luz. Contra a luz aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, aqui. Então. É o Taz 2022, aí. Tá gravando aí, ó. O presente aqui, ó. Tira aí, tira aí, o crédito também, ó. Mostra aí, o presente. Tá com o dedinho, tá? Vai de Cristo. Tá com o dedinho. Tocou? Beleza. Beleza. Bateu o fato? Bateu? Obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado. Obrigado. Obrigado, obrigado. Obrigado. Eu quero que vocês gravam. Sinal, abram. Abram. Ué, tá gravando ainda? Tá gravando.